A sala do empreendedor de pedreiras vem sendo referência para as demais cidades da região, pois está promovendo formação aos novos agentes de desenvolvimento das cidades vizinhas ao município. A gente já tem um pouco mais de experiência, a sala já está atuante há cinco anos e a gente tem vários projetos, vários programas de incentivo que está sendo para as outras salas, para outros municípios. Então, eles têm como referência a sala de pedreiras, com bastante desenvolvimento de projetos, com as esferas de empreendedorismo que a gente está tendo. Então, assim, é uma forma de incentivar cada vez mais a economia, principalmente da nossa cidade. Com essas informações que eu obtive hoje na sala do empreendedor de pedreiras, vai me auxiliar bastante para eu dar orientações e abertura nos sistemas da sala do empreendedor lá no município para melhor atender os empreendedores.